Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consigo entender, vira tudo do meu jeito Eu até choro, às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei que os pensamentos são maiores que os meus O teu caminho é melhor do que o meu E a visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio em Deus Porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu coração esperando o tempo certo de tudo Porque sei que vais cuidar de mim E se o melhor está por fim Sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender